Agora sim, os TOT também chegaram no UFC Mobile e vamos fazer aquele pack opening pra tentar a sorte, mano. Se alguém já conseguiu alguma cartinha TOT no UFC Mobile, comenta aí. Então vamos lá, vamos pra loja. Temos aqui seção TOT, beleza? E a gente já tem uns pacotes maravilhosos aqui. Mas, pra quem não viu as cartinhas TOT, aqui a gente consegue dar uma boa olhada. Tem até icon, mano. Se liga, tem o Vini Jr. Caramba, velho. Vini Jr. 94 gostaria de ter no meu time, mas eu acho que todo mundo tá sonhando com o Ronaldo Cascão 97. Mano, 97! É a classificação geral talvez mais alta do jogo. Acho que o Pelé tem um mais alto que ele. Mas é um dos top, com certeza. Já deixa aquele likezinho pra ajudar a gente também. E aproveitando esse momento, eu queria falar pra vocês baixarem também o EA Sports FC Mobile. Estamos na temporada de TOT. Pra você não perder nada, baixe logo. O jogo é de graça, rapaziada. Estou aqui gravando, jogando com vocês. Então aproveita aí pra baixar, pra gente entrar na mesma sintonia. E se liga na seleção do ano, né, mano? Imagina só você conseguir um Messi desse, ou um Haaland, ou um Mbappé, ou qualquer um deles, né? Qualquer um deles no seu time, com certeza, vai ser muito bom. Lembrando que a gente tem até o dia 29 de fevereiro para completar o evento TOT. Então bora pra cima fazer os desafios, as missões e tudo que tiver pra fazer nesse evento TOT maravilhoso. Pra ficar mais fácil pra todo mundo, eu vou deixar o QR Code na tela. Então é só você apontar a câmera do celular e pronto, você vai baixar o jogo. E também não se esqueça de entrar na comunidade oficial do EA Sports FC Mobile lá no Discord, tá? Assim você fica por dentro de tudo que acontece no jogo. Agora corre, ó. QR Code é só apontar aí e baixar logo o game. E aí, mano? Temos esse pacote, temos outros pacotes aqui. O mais caro é esse aqui, ó. Custa 3 mil EA FC Points ou 18 mil ali diamantes. E aqui, mano, se liga só. Recompensas garantidas, né? Um jogador 88 a 97, 30 ali jogadores, né? Vezes 30, 75 a 97. E ali o jogador básico também. Não é garantido que a gente vai conseguir TOT, o que é triste. Mas vamos começar então com esse pacote aqui, tá? Eu vou abrir primeiro os diamantes. Porque eu tenho diamante sobre e diamante é pra usar também. Mano, se vier... Ih, já não veio TOT, né? Cartinha da Champions, zagueiro. O Real Madrid, mano. Da hora, deve ser o Nacho Fernandes, ele mesmo. E aí veio ali também um milhão e meio de moedas, o que é bom. Mas assim, o pacote foi bem fraco. Eu tenho até vontade de rir, porque, mano, gastamos uma nota aqui em diamante, né? Então vamos abrir com o EA FC Points. Esse pacote aqui é limitado. A gente tem 3 por dia até ele estiver aí na loja. Portugal. Atacante. Ai, eu fiquei pensando, mano, nossa, quem é o atacante de Portugal que joga no Liverpool? Esqueci completamente do nosso Diogo Jotinha. Cara, esse pacote foi melhor que o outro, hein? Veio masquerando que vale 21 milha também, cara. Digo mais, se a gente não conseguir um TOT pelo Pack Open, a gente vai comprar isso aqui. Não vamos sair sem TOT hoje, não, tá? Ninguém vai sair de mão abanada aqui. Bora lá, vamos lá, mais um pacotinho. Dona e E por enquanto fazendo jogo duro com a G... Opa, 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 é TOT, é TOT, é TOT. Alemão. Ah, goleiro, mano. Ter Stegen. Olha que da hora, mano, até a musiquinha, velho. Ter Stegen, 90. Bolou, pão, daram bem, hein, mano? Até a musiquinha fica tocando. Nossa, que da hora, velho. 15 milha tá valendo o Ter Stegen, 90. Tá, não foi o melhor possível dos TOT, mas conseguimos um, né? Já tira aquela, tá ligado? Já quebra aquela zica. Já veio um TOT aqui pra gente. E o bom é que a gente tá formando uma grana absurda também, né? Então dá pra gente depois sentar aí no mercado e comprar um, como eu falei, mais um. Bom, a gente abriu talvez o melhor pacote possível do TOT. E agora a gente tem outros pacotes aqui, né? O pacote ultra do TOT. Temos o mega pacote A e o mega pacote B. Todos eles têm limite diário, se liga ali, ó. Esse aqui, por exemplo, o mega pacote B, tem dois. Só que agora que eu tô vendo aqui, né? Ele veio um bônus de jogador TOT, mano. Olha isso, eu não tinha visto isso aqui não, cara. Tá ali, ó, recompensa garantida. Então, esse aqui contém o jogador indicação TOT ou ídolo TOT. Não é um TOT, né? É uma indicação ao TOT ou um icon TOT. Então, assim, é bom também. Vamos lá, vamos abrir o mega pacote B aqui, velho. É, eu acho que não é garantido, não. Viajei total. Mas tá bom, mas querendo, mais 21 milha. Só nessa brincadeira, se a gente vender... Opa, tá... Pera, para tudo. Para tudo que ele tá aqui. Para tudo que a gente tem, o jogador TOT aqui sim. Vamos ver, abre esse pacote maravilhoso. Traz a musiquinha pra gente. Ah, não, Ter Stegen, não, não, não. Não, não é Ter Stegen, não. Ai, Sanezinho, tudo cravado no 90, mano. Beleza. Nossa, tá valendo pouco, hein? Rapaz, tá valendo pouquíssimo. Vamos abrir mais um desse aqui. Tomara que venha um jogador bônus aí melhor, né? Do que o Sane... A gente tem que quebrar a barreira do 90. A gente parou ali no Ter Stegen. E também no Sane, que os dois têm 90 de classificação geral. Bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Uruguaio. Valverde. Valverde, Valverde. Bom, boa demais. Vamos ver o 90. Travado 90, mano. Libera aí 90 a mais pra gente. 9 milha. Eu gostei, mas pensando bem, acho que não foi tão bom, não, né? A gente sonha com o Mbappé 96. E aí, cara, a gente tira aí o Valverde 90. Pô, eu confesso que eu esperava mais da cartinha do Valverde Tote. Pelo menos o 93, hein? O Valverde é um jogador top mundial, assim, absurdo. Tá, então o Mega Pacote B a gente já foi. Agora a gente tem o Mega Pacote A. A diferença do Mega Pacote A é que, infelizmente, ele não tem um jogador bônus. Deixa eu até ver o Ultra Pacote. O Ultra Pacote também não tem jogador bônus. Então, cara, a nossa chance de tirar um Tote agora é mais complicada. Deixa eu até dar uma olhadinha nos eventos ao vivo aqui. Tá, aqui não tem nada mesmo, mano. Tem os itens aqui, mas de Tote mesmo a gente tá aqui. Tem um recomendado aqui. É o que a gente tá fazendo agora, né? Pacote Ultra e o Pacote aí, o Mega Pacote. Vamos no Pacote Ultra só pra gente ver. Uma vezinha no Pacote Ultra. Uma vezinha. Tá, ponta direita, holandês. Mala em 85 aqui. Esse pacote foi péssimo, hein? Foi péssimo em todos os sentidos. Deixa o Pacote Ultra de lado, então. Vamos no Mega Pacote A. Beleza? Mega Pacote A. Torcendo por um milagrezinho. Esse aqui, o limite dele é 5 de área. Ah, não, mano. Tem que vir Tote, velho. O francês. Atacante. É o Griez, mano. O Griezmann 80 é uma cartinha base dele ainda, velho. Nossa, esse aqui é de chorar, hein? Não que o Griezmann seja ruim, né? Mas, pô, a gente tem Tote, a gente tem Aikon, a gente tem um monte de evento. Aí vem uma cartinha base, a gente doeu o coração. Aikon. Aikon, italiano. Nesta? Maldini? Cara, sonha ver o pior deles. Carnavarro. Beleza, ele vale duas milhas só, mano. Ai, que tristeza, hein? Seguimos. Queremos mais. Aikon de novo, inglês. Meio campo central, Gerrard. Exposto. Cara, tá travado nos 90 ali, 89, né, mano? Não tá vindo classificação geral mais alta. A gente já tá encerrando aqui o nosso limite desse pacotinho. Opa! É outro evento. É o de fogo e gelo ou estou enganado? Nossa senhora, mano. Meu Deus do céu. Vale nada. Vou abrir mais um pacotinho desse. Já pensou? Vem um agora no ultra aqui, mano? Ah, não, 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 não. Volante inglês, cara. Do Arsenal. Aquele jogador... O Rice, né? Pô, foi bom, pô. 92. Não foi ruim não aqui. Ele vale 5 milhas. Bom, eu abri quantos desse já? Só falta mais um desse. Seria a nossa última tentativa no mega pacote A. Vai, vem alguma coisa pra gente. Não veio o Totti, mano. Não veio o Totti. Ai, com inglês de novo. Só faltava ser o Skulls. Zagueiro. Deve ser o Ferdinand. Deve ser o Ferdinand. Pior ainda, mano. Pior ainda. Nossa, não vale uma milha. Milicovite e Savic que apareceu ali vale mais. E bom, agora a gente tem esse pacotinho aqui. A gente pode fazer o seguinte. Abrir uns 5 seguidos deles. Ou até 8. Seria todo o meu EFC Points. Vou abrir 5. Vamos ver se a gente tem alguma sorte. 5 vezes esse pacotinho. Uh! Ah, não. Opa, outro alemão. É o Rice? O Rice ganhou o Totti? Cara, travado em 90 isso aqui. Não é possível, mano. Veio dois Brands. Para, para. Para tudo. Calma, calma, calma. Veio um Icon aqui. Que foi o King. Veio dois Brands. Que azar e o Mascherano. Cara, só em Mascherano a gente já fez quase 100 milhões de coins. Depois eu tenho que vender isso aqui, mano. O Ocirein também vale bastante. Caramba, mano. Veio o Fofana ali. Mas, cara, que azar de ter dois Brands. Dois, mano. Dois. E, bom, eu vou dar uma passadinha no mercado. No mercado, a gente tem um Drogba. Tá bugado aqui, né? Não tá aparecendo o valor dele direito. Mas, ó. Agora atualizou aqui. 139 milhões. É muita grana, hein, mano? Rapaz do céu. Bom, agora sim, ó. Belleran tá valendo 181 milhões. Tá valendo mais que o Mbappé. Mas o Mbappé, esse Mbappé é diferente, né? Tem essa cartinha e tem essa aqui, ó. Tá vendo? Ó, Mbappé 96. No caso, 236 milhões. Cara, que isso. Que nota que tá valendo, mano. O Frimpong dá pra gente sonhar e comprar, hein? Ou eu posso, mano, esclachar e vender uns caras aqui e tentar trazer um jogador brabo. Bom, eu tava aqui botando um jogador pra vender, mano. Agora que eu me dei conta que o Mascherano não pode vender. Então foi horrível ter tirado um milhão de Mascherano. A gente não consegue. Esse jogador não pode ser negociado. Que tristeza, mano. Bom, antes de eu tentar comprar um jogador também no mercado, dá pra fazer a troca, tá? A gente pode pegar um Tote aí entre 88 e 97. Eu adicionei vários jogadores aqui pra gente conseguir. Vamos lá. Tem um limite de dois. Vamos tentar a troca. Vamos ver o que a gente consegue. Será que vai vir uma coisa boa? Que isso? Não vale. Mas não vale nada, mano. Bom, mas já que a gente tá na chuva, né? Pra se folhar. Eu vou tentar de novo, cara. De novo aqui. Veio o cubo na primeira. Vai, Doniê. Pelo amor de Deus. Opa! Apresentaçãozinha. Ah, não, mano. Por que isso tá vindo de jogador da Alemanha? Não! Eles tagam de novo. O que é isso, velho? É. A gente foi hoje abençoado com os jogadores da Alemanha. Não quero mais ver nenhum jogador alemão na minha frente. Vamos de novo pra troca, então, mano. Agora 85 a 97, um Tote. Eu já adicionei os jogadores aqui. Esse aqui é mais tranquilo. Não precisa de tanto jogador com classificação geral alta. Mas, ó. Também quem vem. O Almoane. Que beleza. Vamos lá. E não tem limite. Esse aqui, tá? Já adicionei aqui de novo. Colo... Parece piada, né? É que eu tenho muita cartinha que eu tenho que desovar. Então, eu tô aproveitando já pra fazer isso. Vai. Poderia vir alguma coisa. Mano. Nossa! Vocês tão vendo isso? Mano, vocês tão vendo isso? Essa é a última tentativa aqui nesse pacote de troca. Eu jurava que ia vir um Colo Moane de novo. Tá, ok. Vou tentar mais uma vez, porque eu sou brasileiro, não desisto nunca. Cara, não vem acima de 90, velho. Ok. Vendi vários jogadores. Eu tô com 341 milhões. Então, a gente vai comprar alguns jogadores aqui, ou talvez um jogador. Cara, se liga esse Ronaldo 97. 282 milhões. Acho que eu vou fazer o seguinte. Vou tentar contratar aqui o Belleran. E vou tentar contratar também, velho. O Frimpong. É mais barato e eu preciso fazer um upgrade na minha lateral direita. Sobra 121 milhões. E a gente veio aqui no meu time e fizemos o seguinte. O Bernardo Silva vai perder a vaga. E quem vai entrar vai ser o Belly Goal. Belly Goal 96. Que upgrade aqui maravilhoso pro nosso time. E como eu falei pra vocês, eu quero pegar ali o Frimpong. Porque o Carlos Alberto, mano. Não que ele seja ruim. Mas o Frimpong 94 é melhor que ele. Seria interessante fazer esse upgrade aí na lateral direita. E aí, o meu sonho é o seguinte. Talvez, tá? Negociar o Ronaldinho Gaúcho. E trazer o Mbappé. Tote. Ou então, negociar o Fenômeno. E aí, a gente vai ter que conseguir mais moedas também. E trazer o próprio Fenômeno 97. O que vocês fariam? Bom, abri mais um pacote aqui. Tá? Vai vir aí o Krozovic. Tô tentando juntar uma grana. Pra gente conseguir contratar um jogador brabo. Um Mbappé ou um Ronaldo Fenômeno também. Vamos lá. Mais um. Pacote agora boas-vindas. Nada de Tote, hein? Francês. Zagueirão. O Varane, né? Pô, meio triste isso aqui, hein? Triste. Não foi muito bom. Pacote agora boas-vindas ultra. Da Champions. Cartinha da Champions. Meio campo ofensivo em inglês. Do Real Madrid. É o Ballyhand, pô. É o Ballyhand. Pior que ele vale uma grana boa. Esse aqui foi bom. 94, mano. 37 milhões. Coisa linda. Bom, me restou 3 mil EFC Points. Agora a gente vai usar os 3. Pra ver se a gente consegue mais alguma coisa. Não quero o Masquerano, Donnie. Não quero esse Masquerano, pelo amor de Deus. Da Champions de novo. Agora já não foi bom, né? Agora não foi. Vou até passar aqui, ó. Nossa, não valeu muita grana. Aqui não foi nada bom. O negócio é o seguinte. Eu vendi jogadores, vendi e juntei aí 200 milhões. E eu tenho o Ronaldinho Gaúcho que tá aqui, ó. Pronto pra ser vendido. Mas tá demorando um pouquinho o mercado. Então eu vou deixar na mão de vocês. Eu vou cancelar o Ronaldinho Gaúcho. E vocês vão decidir. Vendo o Ronaldinho Gaúcho e trago o Mbappé 96 pra ponta esquerda. Ou vendo o Fenômeno 94 e trago o Fenômeno 97 no ataque. Vou deixar na mão de vocês. A gente fez bastante pack opening. Não tivemos tanta sorte assim. Porém, a gente conseguiu trazer o Bellerand pro nosso time. E vocês, conseguiram algum jogador brabo? Comentem aí. Tamo junto. E até mais.